Estávamos nós num dia normal de trabalho. A Bárbara na campanha Meu Verde, Minha Vida, com muita intensidade. A Bárbara tá assim, nesse projeto pessoal, Meu Verde, Minha Vida. Estávamos aqui num dia normal de trabalho, ó, tô aqui gravando. A Gisele tá separando pedido ali. Lara, o que você tá fazendo no seu dia normal de trabalho? Eu estou resolvendo problemas. Então, sempre... Gisele, o que você tá fazendo no seu dia normal de trabalho? A resolver problemas, deixa eu ver, Luru, Luru, o que você tá fazendo? Peraí, deixa eu virar a câmera, hein? Luru, o que você tá fazendo no seu dia normal de trabalho? Estou respondendo pra vocês. Pronto, tá lá em cima, provavelmente fazendo reunião. Eis que chega um pedido no site diferenciado. Vou ler a observação do pedido pra vocês. Você quer ganhar um presente? Eu quero. De quem você quer ganhar um presente? Eu tô com medo de falar de você. Mas... É... De você, Lavana? Não. Não vai rolar. Por quê? Porque não é meu. É de quem? Não sei. Tem que adivinhar. Vamos ver quem vai adivinhar. Clara. Você quer continuar aí? Você quer ganhar um presente? Sempre quero. De quem que você quer ganhar um presente? Eu sou. Não. Gisele, você quer ganhar um presente? De quem que você ganhou? Chefinhas. A expectativa tá alta. Não. Não é um presente meu. Ô, Lara, você tá se fazendo de desentendida porque você já sabe o que que é. Eu sei. Eu já até agradeci. Você já agradeceu? Já mandei mensagem pra ela. Ai, eu não agradeço. A gente é amiga de Instagram. Gente, a Jéssica fez uma compra aqui na papelaria de agendas pra ela e presenteou uma pessoa da equipe, uma a uma, com uma agenda. E aí tá todo mundo, assim, super ansioso pra gravar esse vídeo. A Lara e a Jéssica são best friends. Best friends mesmo. Elas vão muito. Eu também sigo a Jéssica e só na linha. E a Jéssica deu uma agenda pra cada um. Mentira! Eu ainda não tive agenda. Qual é a estampa? Vou escolher? Você acalma. Porque o vídeo está só começando. Tá todo mundo aqui rindo e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É, o que que tá acontecendo? Não pode escolher, tem sorteio. Vai ser sorteio. Eu vou ler o que que a Jéssica falou. Não, a Gisele, gente, vou fazer um aqui, um adendo. Ela tá indo embora amanhã. Eu nem poderia gravar esse vídeo segunda. Eu acho. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, não. Quando a Jéssica comprou, eu estava na equipe e ainda estou na equipe. Mas eu posso gravar esse vídeo segunda. Não, acabou o milho, acabou a pipoca. Acabou o milho, acabou a pipoca. Gente, olha que perfeita. Ó, amores, comprei um mini planner pra todos vocês. Só que terão decidir o planner de cada um. Verde ou livre é pro Bruno, obviamente. Gente, os pontos off-whites é meu. É, e daqui a pouco a gente sorteia o dela. Irão sobrar duas melissas, dois pontos, dois astraxos. Espero que gostem. Acho que não esqueci de nenhuma das meninas. Se esqueci, avisem. Ai, muito perfeita. Aí, a Gisele já tá aqui fazendo os papelinhos. Ó, então o pedido tá aqui. Vamos lá. Tem mais coisas que ela comprou. A gente vai separar o pedido dela com o planner pra fazer o sorteio. Vamos lá. Cadê? São quantos? É um verde, que ela já falou que é do Bruno. Um verde. Dois astral. Já pegou. Três pontos off-white, mas um é dela. E dois melissinha. Você pegou dois... Não são três, são só dois, porque um é dela. Mas a Gisele colocou lá. É porque depois vai separar o pedido dela. Tá. Então, bora. Ó, estamos aqui, gente. Bora descer, hein? Bora descer. Bora juntar aqui, então, pra gente fazer o sorteio. Ai, tô muito emocionada. Esse aqui é o do Bruno. Olha que lindo esse aqui. Chegamos, estamos aqui reunidas amigavelmente, na paz. O verde é do Bruno. O nome das pessoas estão aqui. Quem que vai ser a primeira a pegar o nome? Bárbara. Ah, entendi. Então, eu que tenho que sortear o nome. Espera aí. Então, segura aqui a câmera. Cor. Ai, que lindo. Vamos lá, hein? Podia ser o meu, que eu já garantia. Gisele. Mas quem é a Gisele? Não, o dela tá Gisela. Ah, então tá. Caraca, é a segunda vez que ela é a primeira. Ela é uma tortuda. Ela ganhou um moletom. Absurdo. Marmelada. Eu tava querendo. Meu Deus, eu quero ver isso. Vai ter briga. Segundo nome. Vai ter briga, Giovanna. Vai ter briga. Nossa, vai ter muita briga. Espera. Gisela. Ah! Ela tava ter briga. Ela vai embora. Essa menina vai embora. Ela nem merecia. Absurdo. Isso é um absurdo. Calma aí. Eu sou tão alzarada, tão alzarada. Eu vou ser. Eu vou ser. Não, eu vou ser a última a ganhar. Vocês vão ver só. Eu ganho nos desafios de talento. Talento, não de sorte. No talento eu ganho. Agora na sorte? Luru. Ah, filha da mão. A lara filha da mãe. Será que eu vou escolher? E aí? Vocês vão? Não. Gente, a guerra tá feita. Hoje. Vamos ver. Era o que eu queria. Era o que você queria. Ela também. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Olha só. Não fui a última. Fala, fala. Fala tanto, fala tanto. Eu tô pegando esse aqui. Aí ela saiu aqui. Cu. Meu Deus. Não, esse daqui. Esse daqui. Tá igual do Bruno ali fora, né? É. É porque a Giovana tem o kit combinando já, né? Miau, 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 miau. Não, mas esse aqui tem azul. Me pegou. Vai, Giovana. Próximo nome. Giovana. Olha, você escreveu meu nome errado. Foi? Nossa. Eu não sei. Chefe errado. Avenida Brasil. Agora a bola personalizada. Eu sou apaixonada no caramelo. Vamos trocar o estoque, não? Não sei. Vem com a Jéssica. Jéssica. Troca o fio. Não, mas a Jéssica deu esses pra gente. Aí agora a gente tem que fazer o quê? Jéssica, pelo amor de Deus. A gente tem que trocar. A Jéssica com o Lara é fechamento. Chega o papo ela. Pronto. Manda um direct. Se tiver disponível ainda, né? A Bárbara tirando onda pela primeira vez que você deu o azar e ela deu a tola. Não, eu ontem que fez também, eu fui a última. Da Bruna Tavares? Não, Gil. Cologou uns kits que você ganhou em uma feira. Mas, olha só. Uma garrafa, uma tia. Que? Gisele. A Gisele. Ela pegou o que eu queria, cara. Eu podia ter gravado esse vídeo segunda-feira. Não. Eu acho, eu acho que deveria. É, vamos ver esse vídeo. Vamos ver esse vídeo, vamos gravar junto. Tancela, todo mundo devolve aqui os planners. Não. Gente, tivemos uma conversa offline aqui. As duas se entenderam. E ama, é meu presente de despedida. Deixa eu ver. Ah, tá. Não, é você que deveria levar o presente de despedida. Gente, mas vocês falam assim, esse ponto Zé lindo. Mas olha só, olha o que eu pensei. Eu tenho o jornalista Bossa Nova, que eu levo pra faculdade. Então, perfeito. Eu quero comprar esse aqui também. Ah, tá. Eu quero ficar com o combinandinho. Com a combinação. Por isso que eu tava louca querendo a Melissa. Combina pro meu look. Combina com sua estética. Combina totalmente com minha estética. Combina. Você personaliza pra mim? É. Ah, é. Agora vai ter que rolar a personalização. Também quero personalização. Esse aqui foi o escolhido pela Jessy. Ai, já tá personalizado, gente. Olha, vai que fica lindo personalizado. Tá lindo, olha só. A gente vai personalizar o nosso também, né? E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Espero muito que vocês tenham gostado. A gente amou, Jessica. Você é muito querida, muito fofa. Sempre pensa em todos nós. Inclusive o Bruno, que eu acho isso o máximo. E é isso. A gente nem gravou a reação do Bruno, mas o Bruno tá em reunião. Reuniões eternas. E é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Assinem o clubinho Contagem Regressiva. A caixa de aniversário tá super legal. E já tem muitos spoilers rolando aqui no YouTube. E no nosso perfil do Instagram. Beijos e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos lá.